Isaías capítulo de número 43, nós vamos fazer menção apenas do versículo de número 1, que diz assim, O que eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Vinda a glória a Deus. O Deus acende nessa noite, meus irmãos. Meus irmãos, eu gostaria de pregar uma mensagem ao coração dos irmãos nessa noite, por um tema, o Deus que não desiste. Você pode transmitir essa mensagem para esse crente que está ao seu lado, diga para ele, Deus não desiste. Não, diga para ele mais forte, diga, Deus não desiste. Cadê o nosso irmão do teclado que estava ali, hein? Deixa o Jesus usar ele. Antes da pandemia, antes da eleição, eu estava oferecendo cinco reais para os tecladistas. Mas eleger o ladrão de nove dedos agora tem que ser por amor, tá bom? Acabou a oferta. Por amor agora. Meus irmãos, eu gostaria de falar ao coração da igreja sobre o Deus que não desiste. Sabemos que o nosso Deus é um Deus que, de fato, ama o seu relacionamento com o ser humano. Tanto é que o real motivo de nossa existência e a criação do homem no Jardim do Éden foi para o deleite de Deus, para o prazer de Deus. Percebemos desde o Éden que Deus gosta de se relacionar com a sua criatura. Pois todos os dias, na viração do dia, o Senhor descia para falar com o homem. Se revelando a ele, comunicando a ele. O diálogo eu não sei, mas com certeza, todavia, era tremendo poder ouvir e ver Deus no jardim. A se revelar a sua criatura, a coroa da sua criação. Ao avaliar, meus irmãos, a revelação especial de Deus, que é a Bíblia Sagrada, nós percebemos que esse Deus não depende da sua criatura para ser o que é. Pois antes que ela viesse à existência, ele já é Deus por toda a eternidade. Deus não depende de ninguém para ser o que é, pois subsiste em si mesmo. E a sua glória, seu trono, permanecem para todo o sempre. Porém, meus irmãos, percebemos que esse Deus, que poderia fazer tudo sozinho, em dados momentos na história, em eventos específicos, grandes e extraordinários, Deus faz questão de chamar homens, pequenos, falhos. Há muitas das vezes até rejeitado pela sociedade em que ele faz parte, para o incluir nesse plano, pelo qual ele estava montando. Inclui o ser humano neste plano, para que ele faça parte do que Deus quer executar. Apesar de Deus não depender, Deus sempre conta e gosta de encaixar o homem dentro das suas realizações e dos planos extraordinários que ele realiza através da história. Deus chama pessoas em épocas diferentes, de lugares diferentes, de sociedades diferentes, em tamanhos diferentes. porque Deus gosta de fazer estas coisas. Como diz o pastor José Carlos de Lima, quem você pensa que é, não é. Quem você pensa que vai, não vai. Mas quem você pensa que não vai, é esse que Deus levanta. E quem você pensa que não é, é esse que Deus está batendo o martelo e dizendo que é. A escolha de Deus para estas coisas é sempre antagônica àquilo que o homem espera e àquilo que o homem agrada. A escolha de Deus geralmente para estes projetos e para estes propósitos são totalmente diferentes sobre aquilo que eu e você esperamos. Deus gosta sempre de confundir a mente humana dentro destas escolhas. Deus sempre escolhe pessoas de lugares diferentes. Deus sempre escolhe pessoas diferentes para incluí-los neste propósito e neste plano pelo qual a mente de Deus idealizou e apresentou aquele que agora está sendo chamado. Percebemos que Deus gosta de incluir o homem dentro deste plano. Observar isso, meus irmãos, é também perceber que apesar de ser o mesmo Deus, encaixando homens diferentes em um mesmo plano, a gente percebe que a multiforme graça de Deus não levanta pessoas do mesmo jeito. A multiforme graça de Deus não levanta pessoas da mesma forma. Tanto é que se nós avaliarmos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que cada homem e mulher que Deus chamou foram adjetivados de uma maneira diferente. Quantos homens na Bíblia Sagrada o próprio Deus o chama de amigo? Apenas um, Abraão. A Bíblia diz que antes de Deus destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, o Senhor bradou dizendo, poderei eu fazer alguma coisa, sem antes falar com o meu amigo Abraão. Quantos homens em toda a Bíblia Sagrada nós tivemos chamados de o homem segundo o coração de Deus? Apenas um, Davi. Quantos homens em toda a Bíblia Sagrada foram chamados de o leão dos profetas? Apenas um, Elias. Quantos homens foram chamados ou foram apresentados como aquele que teve a porção dobrada do leão dos profetas? Apenas um, Eliseu. Quantos homens em toda a Bíblia Sagrada nós encontramos, meus irmãos, dentro desses adjetivos? Percebemos que a multiforme graça de Deus faz com que não precise da gente brigar por espaço. Porque o Deus que é dono da obra levanta pessoas diferentes, incluídas no mesmo plano, mas coloca o espaço reservado para todo mundo fazer alguma coisa. Essa multiforme graça de Deus. Mas nós percebemos, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela não omite a fase ruim de muitos destes grandes homens de Deus. Se a Bíblia Sagrada omitisse as escolhas erradas, a queda, o pecado, a mentira, de grandes homens de Deus, eu nessa noite daria margem para você se levantar nessa reunião e chamar a Bíblia Sagrada de mentirosa. Porém, este livro, cujo as suas linhas apresentam para nós, biografias de homens de Deus, apresenta, sim, homens de Deus que falharam, homens de Deus que erraram, homens de Deus que caíram. Mas esta mesma Bíblia Sagrada também apresenta como Deus não desistiu destes homens. Percebemos, meus irmãos, dentro da Bíblia Sagrada, que os grandes homens de Deus, muitos deles, tiveram momentos difíceis na sua história, tiveram momentos de adversidades na sua história, tiveram momentos de anestesia, santidade, de queda na sua história. E a Bíblia Sagrada não omite para nós a fase ruim destes grandes homens de Deus. A Bíblia Sagrada deixa apresentando, olha para mim, a Bíblia Sagrada não só apresenta a queda de muitos homens de Deus, como ela também apresenta como cada um destes homens recomeçaram. A Bíblia Sagrada não só apresenta para nós a queda de muitos destes homens, como também apresenta como estes homens, alguns destes homens rejeitaram a segunda chance de Deus para a sua vida. Porque fica para nós, irmãos, a gente só fica caído na beira do caminho se a gente quiser. Pois nós temos um Deus disposto a investir na gente. Quantas vezes for preciso, só para ver a gente de pé e continuar no propósito que Ele nos chamou. Percebemos que a Bíblia não omite de nós a fase ruim da vida de grandes homens de Deus. E eu nessa noite gostaria de chamar um primeiro homem para testemunhar como Deus não desistiu dele e como a graça de Deus o achou. Eu estou falando de um homem que surge num período caótico, difícil, período escuro da história de Israel, onde a idolatria está se fazendo vigente. Os altares de Deus foram rejeitados. O próximo pacto do rei que está sentado sobre o trono de Samaria é colocar dentro daquele reino a idolatria e o culto a Baal, a Zera, a Astarote e tanto a outros deuses como a religião oficial do reino do norte. É quando esse homem, caracterizado como o leão dos profetas, pelo seu ímpeto, pela sua vontade, pela sua garra, pela sua autoridade, pela sua coragem, surge em 1 Auseis capítulo de número 17 com uma palavra de ordem dizendo assim, Perante o Deus em cuja face eu estou, nem chuva e nem orvalho haverá, se não segundo a minha palavra. O que Elias apresenta em 17.1 de 1 Auseis, ele estava gritando para aquela sociedade atual, para vocês, idólatras e que estão colocando uma venda nos olhos, pode parecer até que Deus sumiu ou está morto, mas eu sei que Ele está vivo e eu caminho na sua presença. Uma palavra de ordem Elias dá naquele lugar, segundo a sua palavra não chove durante 3 anos e meio, Segundo a mesma oração do leão dos profetas, cai fogo do céu, consome o holocausto, a lene, as pedras e ainda lambeu a água. Elias sem dúvidas naquele cenário apresenta para nós uma unção de Deus e uma intimidade tão grande na sua vida. Porém, o próximo capítulo apresenta que Elias sofreu uma ameaça de Jezabel, E foi ali que Elias caiu em uma das maiores frustrações da sua vida e partiu para o deserto debaixo de uma crise existencial. E debaixo de um pé de zimbre ele olha para os céus e diz assim, já basta, ó Senhor. Tira, pois, agora a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais. Irmãos, graças a Deus que tem horas que Deus ou Deus não ouve ou Deus diz não a certo tipo de oração que a gente faz. Porque todas as vezes que a gente entra em crise, a primeira coisa que a gente faz é olhar para o céu e dizer, não está na hora do Senhor me colher não, não está na hora do Senhor me levar não. A prova disso é que já é para você ter morrido pelo menos umas dez vezes. Mas como tem horas que Deus não ouve esse certo tipo de oração, você está aqui nessa noite cantando, louvando, adorando, bem dizendo e exaltando ao nome do Senhor. Elias, meu caro amigo Daniel, deita e dorme. E é nessa hora que o Deus, que muito provavelmente ouviu a oração de Elias, olha para um anjo que estava próximo dele e diz, eu tenho uma missão para você agora. Qual é? Pega esse pão aqui cozido nas brasas, pega esse odre de água e leva até Elias. E qual é a mensagem? Diga para Elias, comer e beber, pois muilonga ainda te será a sua caminhada. O anjo desce, desperta Elias, olha para Elias e diz para ele, está aqui o pão, está aqui a água, come e bebe rapaz. Ele come, ele bebe e ele volta a dormir. E o anjo volta de novo, desperta ele e agora ele entrega a mensagem dizendo assim, Elias, come e bebe rapaz. Eu imagino Elias olhando para o anjo e dizendo assim, nessa água, nesse pão aqui tem veneno? Depois que eu comer esse negócio aqui, Deus vai me matar? E o anjo olhando para ele e dizendo, não Elias, nesse pão e nessa água aqui não tem veneno. A palavra de Deus para você é, tem reforço nesse pão e tem força nessa água. Porque o Deus que não desiste mandou te dizer, Elias, muilonga ainda te será a sua caminhada. Olha para mim, meus irmãos, tem horas que em meio às nossas crises, tem horas que em meio à fraqueza da nossa fé, tem horas que em meio à desistência do nosso ser, nós olhamos para Deus e queremos abandonar a chamada proposta. Mas sempre que a gente quer parar, o Senhor soberano da nossa história aparece e diz assim, o que pesa aqui nesse negócio não é a tua vontade, o que pesa nesse negócio aqui é a minha vontade. Você quer morrer, mas eu não quero te matar. Você quer parar, mas eu não quero que você pare. Por isso come e bebe, pois eu não desisti de você ainda. Eu toque nesse crente que está ao seu lado e diga para ele, Deus é o Deus que não desiste. Quando você quer parar, Deus é o Deus que não desiste. Quando você quer abandonar a chamada, Deus é o Deus que não desiste. Quando você quer largar o ministério, Deus é o Deus que não desiste. Quando você quer abandonar a igreja, Deus é o Deus que não desiste. Quando você olha e diz, é a minha última ceia, é o meu último culto, é o meu último dia de regente, é o meu último dia pra ganda, é o meu último dia dando aula. O Deus que não desiste não te dá morte, mas te dá pão e água para caminhar. Deus não desiste. Segundo o homem que eu gostaria de chamar para testemunhar, como Deus não desistiu dele, é alguém que está nas linhas do novo testamento. Estou falando de um homem um pouco inconstante, mas apesar da sua inconstância muito sincera. Estou falando de um homem que às vezes se manifesta com uma personalidade um pouco bipolar. Estou falando de um homem chamado Pedro. Aquele que está no círculo das grandes amizades de Jesus. Pedro, Tiago e João. Estou falando de um homem que tem sinceridade nas suas palavras. Estou falando de um homem que é inconstante. A mesma hora que ele dá lugar pra Deus, ele dá uma brechinha e o diabo usa ele. Você conhece alguém assim? Não olha não, não desfaça. Não olha pra ele não. Pedro e Mateus capítulo de número 16, o Senhor olha para aqueles que ali estavam e diz assim, Quem os homens dizem ser o filho do homem? E eles dizem assim, Senhor, os dizem que o Senhor é Elias. Outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Outros estão dizendo que o Senhor é qualquer um dos profetas. Aí ele muda o destinatário da pergunta e diz assim, e vocês, meus discípulos? Quem vocês dizem ser o filho do homem? Aí o Pedrão levanta a mão e diz assim, eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha pra ele e diz assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porque não fosse carne nem sangue que tu revelou isso, mas sim o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és pedra. Aí ele aponta pra ele e diz assim, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. E o texto diz que depois disso, falava aos seus discípulos o quanto ele ainda havia de padecer. Subindo para Jerusalém. Aí o Pedrão olha no meio da turma e diz assim, Senhor, faz isso não. Tenha dó do Senhor. Faz uma coisa dessa não. Jesus olha pra ele e diz assim, pra trás de mim, Satanás. Mesmo na hora que ele recebeu a revelação do céu, Jesus está olhando e dizendo pra ele, pra trás de mim, Satanás. Mas ele é sincero. O Pedro está no meio da turma. Ele é aquele que no dia em que Jesus coloca uma toalha aqui e começa a lavar os pés dos discípulos. O Pedro olha e diz assim, no meu pé, o Senhor não bota a mão, mas de jeito nenhum. Jesus diz pra ele, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele olha e diz assim, então lava meu corpo todo, Senhor. Lava tudo. Lava a cabeça, lava minhas mãos, lava meus pés. Porque ele quer ter comunhão com Jesus. Nós estamos falando de um homem que é inconstante. Nós estamos falando de um homem que olha pra Jesus e diz assim, todos podem te abandonar. Eu não te largo não. Mas na primeira oportunidade que ele teve, perna pra quem tem. Nós estamos falando de um homem inconstante. Nós estamos falando de um homem que Jesus olha pra eles e diz assim, Pedro, esta noite, antes que o Galício toque pela terceira vez, três vezes você vai me negar. E ele olha e diz assim, eu jamais faria isso com o Senhor. E na primeira oportunidade, ele está se aquentando no lume da fogueira. Quando a secretária do sum sacerdote sai e pergunta e diz assim, você não andava com aquele homem que está sendo julgado lá dentro não? E ele pula, espraguejando, diz o texto. Eu não conheço este homem. Nós estamos falando de um homem inconstante. A Bíblia diz para nós que quando Jesus saiu de dentro do sinédrio pela manhã, o texto de Marcos diz que os olhos de Jesus e de Pedro se encontraram. A ficha de Pedro caiu, o Galício cantou e ele muito se entristeceu no seu coração, pois percebeu o que havia feito. A maior tristeza de alguns crentes, é quando ele acaba realizando aquilo que o seu coração dizia para ele que ele era incapaz de fazer. Pode ser que doa um pouquinho agora, mas vai dar certo. É o que Deus tem para hoje, para nós. A pior dificuldade de um crente é quando ele se pega fazendo aquilo que o seu coração apresentava para ele que ele era incapaz de fazer. É quando você diz assim, eu sou incapaz de sentar em algumas rodas de fofoca. E na primeira oportunidade você está descendo a língua de quem está lá. É quando você se diz incapaz de no meio da madrugada visitar alguns sites inapropriados. Mas quando você se pega, você já está lá. É quando você diz, eu sou incapaz de desonrar o meu noivado e o meu namoro, cometendo atos antes do meu casamento. E quando você se pega, você está lá. Entristece. Porque se tem uma coisa que a gente deve entender, é que apesar de você ser crente, que apesar de você ser de Deus, não corre azeite nas suas veias. Corre sem. E olha para mim. Com a minha fala nessa noite, não estou dizendo que você deve ir fazer o que você bem entende, porque você é humano. A graça de Deus se manifesta justamente em nos dar força na nossa fraqueza para vencer as adversidades desta vida e desta caminhada. É a graça de Deus. Pedro se encristeceu. E eu sempre gosto de dizer isso. Qual a diferença de Pedro para Judas? Se Judas traiu Jesus para mim, Pedro na sua negação também configura uma traição. A diferença está no perfil daquilo que os dois executaram depois da sua má ação. A Bíblia diz que Judas, com remorso, foi se matar. E o Pedro chorava amargamente. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nessa noite, irmão. Não tenha remorso pelos seus pecados. Tenha arrependimento por eles. O remorso vai matar você no banco da igreja. O remorso vai matar a sua fé. O arrependimento não. Ele vai produzir no seu coração o sentimento da segunda oportunidade, impulsionando você para mais perto de Deus. A Bíblia diz que o Pedro estava triste, desanimado. Sexta, sábado. Só que a promessa de Jesus é, domingo eu vou voltar, gente. Fica tranquilo. Aí Maria e as demais estão indo no outro dia para embalsamar o corpo de Jesus no domingo pela manhã. Quando elas encontram seres de branco que olham para elas e dizem assim, Por que procura dentre os mortos aquele que já está vivo? Vai, avise aos seus irmãos. Mas me faça um favor maior ainda. Avise também a Pedro, que ele já está vivo. Sabe o que os anjos estavam querendo dizer? Na boca daquelas mulheres, avisa para Pedro. O negócio com ele ainda não acabou. Pois o Cristo que foi crucificado não está no seio da morte. Ele está vivo. E pode perdoar a Pedro. Avisa para ele que está vivo. Dê um toque nesse crente que está ao teu lado. Diga para ele o teu perdoador. Teu advogado. Teu conselheiro. Teu remidor. O teu amigo. Não está atrás de uma pedra sepultado. Ele está à destra de Deus. Intercede por nós. Avisse para Pedro que ele está vivo. Tá bom. Pedro ouviu que ele estava vivo. Pedro depois de um tempo disse assim para os discípulos. Vou pescar. Os demais acompanharam ele. Não pegaram nada. E gente, eu tenho para mim que Pedro era um péssimo pescador. Jesus encontra ele e ele não tinha pegado nada. E quando ele decide voltar a pescar, ele não pega mais nada de novo. Ele só pesca alguma coisa debaixo da palavra de Jesus. Eu tenho para mim que ele era um péssimo pescador. Naquele dia, a Bíblia diz para nós. Que Jesus se apresenta na beira da praia e diz assim. Vocês têm alguma coisa de comer aí? Ele diz, não, a gente não pegou nada. E o interessante é que ele já estava com a fogueira acesa e pão e peixe sendo assado nela. Jesus é maravilhoso demais. Quando João avisa para Pedro que Jesus estava lá. Ele vem correndo. Ele estava meio nu. Pulou na água. Quando ele chega na beira da praia, depois de um tempo, Jesus olha para ele e diz assim. Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Ele diz, sim, Senhor. Eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Eu não quero entrar aqui no mérito do amor de Pedro. Não ser compatível com aquilo que Jesus esperava. Eu quero entrar no mérito desta palavra. Apacenta as minhas ovelhas. Porque o Pedrão estava pensando assim. Eu falhei. Acabou a minha chamada. O Pedrão estava pensando assim. Eu neguei ele. Ele não vai me querer mais não. Eu estou rejeitado. E Jesus olha para ele e diz assim. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus trouxe algumas pessoas aqui na noite deste sábado para sentar você nessa cadeira no fim desta noite e dizer para você. A chamada que eu tenho contigo não acabou. O ministério que eu tenho contigo não acabou. As promessas que eu tenho contigo não se acabaram. Eu não vou deixar uma noite de medo definir a tua história. Apacenta as minhas ovelhas. Ainda tenho oportunidade para você. Faça um carinho no ombro desse crente que está ao seu lado. Diga para ele. Deus é o Deus que não desiste. Quando por medo você acaba negando a fé. Diga para ele. Deus é o Deus que não desiste. Quando a negação cresce no seu coração. Ele não desistiu de você. Jesus está dizendo para alguns pedros aqui nesta noite. A tua chamada não acabou. O teu ministério não acabou. As promessas não se foram. Apacenta as minhas ovelhas. Deus não desistiu de você. Número 3. Último jovem. Para a gente caminhar para encerrar dentro do horário. Que eu gostaria de chamar para testemunhar como Deus não desistiu dele. É um jovem. Um pouco. Inconsciente daquilo que faz. Se eu posso dizer aqui eu posso dizer assim. É um jovem que gosta de. Brincar com o santo. Ele pega a chamada dele e faz dela motivos para virar enigmas. Estou falando de sanção. O jovem inconsequente. O inconsequente sanção. O inconsequente sanção que não tem coragem de expor para os pais e a sua liderança a sua falha. O inconsequente sanção. O inconsequente sanção que acostumou. Sanção acostumou. Se a gente ler o texto a gente sabe o quanto sanção acostumou. E muito provavelmente uma grande turma que está nos púlpitos do Brasil. E a gente sabe que esse povo não vale nada estão com a síndrome de sanção. Porque sanção acostumou. Ele deita com uma prostituta aqui. Quando ele precisa o Espírito Santo vem e enche. Ele mata uma dúzia de filisteus e está tudo certo. Está tudo de boa. Ele participa de uma flechinha ali. Chapa o melão no vinho. De repente quando ele precisa o Espírito Santo vem e enche. Está tudo de boa. Só que um dia eu tenho para mim que Deus usou uma prostituta colocada no caminho dele para dizer. Hoje eu acerto as contas contigo meu chapa. Sanção, o terceiro chaveco de Dalila, ele conta o segredo da sua chamada. Quando ele conta o segredo da sua chamada, eu fico me perguntando se não tem a mão de Deus nisso. Como que um camarada dorme e não sente a mulher raspando a sua cabeça, cortando as suas tranças. Que som que é esse? Ele estava tão prepotente, que quando Lalila diz para ele assim. Sanção, lá vem os filisteus. A Bíblia diz que ele se levantou e disse. Então eu os matarei, como também da última vez. Só que quando ele disse isso, o texto diz. Percebeu que o Espírito Santo de Deus já tinha se retirado dele. A coisa mais triste que tem para alguém é quando ele tem essa consciência. O Espírito Santo não está mais comigo. Isso aí dói. Para mim a maior dor de sanção não foi ser feito chacota, ficar cego, nem servir de boi para moer no fundo do palácio. Para mim a maior dor de sanção não foi virar um animador de plateia em meio às festas dos filisteus. Para mim a maior dor de sanção foi olhar para dentro de si para perceber que o Espírito Santo de Deus não estava mais com ele. Um dia sanção foi chamado para virar o bobo da corte, como da última vez. Ele chega naquela festa. Ele olha para aqueles que estavam ali o carregando e diz assim. Tem como vocês me colocar próxima pilastra do templo? Colocam sanção. Ele abaixa a pilastra. E ele vai dizer uma coisa para Deus. E se você puder soltar a voz nessa noite e me acompanhar, eu tenho para mim que sanção disse mais ou menos assim. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo, sinto a presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo, sinto a presença. Jeová ouvindo. E Jeová ouvindo. E o Deus que não desiste ouvindo, 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 ouvindo. Quando sanção acabou de dizer assim. Nem que seja pela última vez me enche. Eu imagino o Deus que não desiste olhando para o Espírito Santo e dizendo. Desce, desce de braça. E enche sanção de novo. Alamantoramacalassuriamacaya. E de vez em quando a gente encontra o sanção por aí. A gente diz, mas Deus vai invertir nesse camarada de novo. Deus vai levantar esse homem de novo. Porque o el da gente não entende. Mas o Deus que não desiste está dizendo assim. Eu encho sanção, eu levanto sanção, eu invisto sanção. Quantas vezes for preciso. Mas perder sanção. Eu não perco, eu não perco, eu não perco, eu não perco. Deus não desiste. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, a Jacó. E que te formou, a Israel. Não temas, porque eu te chamei. Eu te chamei. Você é meu, você é meu, você é meu, você é meu. Você é meu, você é meu, você é meu. A raiva do diabo é essa. Todas as vezes que ele pega você. Que ele prende você. Que ele amarra você. Basta uma oração. As carras do diabo são quebradas. E o Deus que não desiste te pega. E diz, eu não desisto. Eu não desisto. Eu não desisto de você. Calamanda alasuri amashai. Eramanto que alasuri amakandarai. A raiva do diabo com você é essa. É que você é falho mesmo. A raiva do diabo com a gente é essa. A gente falha. A gente erra. A gente cai. Mas quando ele pensa, agora eu mato. O Deus que não desiste aparece e diz, ninguém toca. É meu, é meu, é meu, é meu. Deus não desiste. Calamanda alasuri amakandarai. Levante a mão. Eu não sei, meu caro amigo Paulo César. Se aqui nessa noite tem Elias querendo parar. Eu não sei. Eu não sei se aqui nessa noite tem alguns pedros. Que negaram Jesus esses dias por aí. Eu não sei. Eu não sei se aqui nessa noite tem sanção. Inconsequente. Que vacila toda vez. Mas eu sei de uma coisa. O Deus que não desiste está entre nós. Dizendo para Elias. Tem pão e água para você. Dizendo para Pedro. Tem ovelha para você cuidar. E dizendo para sanção. Receba da minha presença. Eu não desisto de você. Sinta o Deus que não desiste te envolvendo nessa noite. Sinta o Deus que não desiste abraçando a sua alma nessa noite. Isso. Deus não desiste. Eu já vou encerrar. Você já pensou que seria da gente se Deus desistisse de nós? Você já pensou que seria da gente se Deus desistisse de nós? Mas a cada passo que a gente dá, a misericórdia nos guarda. A cada passo que a gente dá, a graça nos acha. Se Deus desistisse da gente. Muito provavelmente essa concentração estaria vazia. Mas como Deus não desiste de nós. Ele sustenta. Ele sustenta. Ele sustenta. Você está de pé. Não é porque você é alguma coisa. Eu estou de pé. Não é porque sou o cara. Nós estamos de pé. Porque toda vez que a gente precisa. A mão dele se estende e diz. Eu não vou deixar você parar. Você pode ficar de pé comigo aqui nessa noite? Deus não desiste de você. Deus não desiste da gente. Deus não desiste. 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 Deus não desiste Levanta a cabeça, rapaz Levanta a cabeça, moça São diabos os homens que querem fazer você pensar que tudo está acabado Mas Deus te trouxe aqui nessa noite pra dizer Eu não desisti de você Eu não desisti de você Feche seus olhos Eu quero orar com você nessa noite Eu não desisti de você Nenhum dos teus planos pode se frustrar Nenhum dos teus planos pode se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus ninguém impedirá Quando tem alguém aqui dentro nessa noite Talvez você está afastado da igreja Talvez você ainda não confessou a Jesus Cristo como único e suficiente salvador da sua alma O Deus que não desiste está aqui Se tem alguém em nosso meio Deseja confessar a Cristo como único e suficiente salvador da sua alma Talvez alguém que esteja afastado da igreja Dê um sinal bem alto Dê um sinal bem alto com as suas mãos Essa igreja quer orar por você nessa noite Tem uma dona lá atrás Vem cá na frente Tem mais um rapaz lá Vem cá na frente Você vai dar a glória a Jesus agora ou você vai deixar para amanhã? Tem mais uma jovem chegando aqui Tem mais uma jovem chegando aqui Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém me impedirá Aonde está a quarta pessoa? Eu já preciso encerrar Eu já estourei meu horário Aonde está a quarta pessoa? Jesus está te chamando Tem a quarta pessoa vindo ali atrás Aonde está a quinta pessoa? Jesus está te chamando Jesus está te chamando O Deus está te chamando O Deus que não desiste está te chamando O Deus que não desiste está te chamando Pastor Paulo César, olha por essas vidas aqui nessa noite. A festa no céu, porque Jesus salvou aqui nessa noite. Perdeu Satanás. Tu achou que ia parar por aqui. Achou que ia morrer no mundão, caído, bebendo, fumando, não. Mas o céu resgatou nessa noite. O céu abraçou nessa noite. Não se frustrarão, não se frustrarão, os planos de Deus ninguém impedirá. E pode o vento sobrar, a terra pode se avalar. Mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia, vamos orar meus irmãos. Vamos orar com fé. Aleluia, estejam as suas mãos. A festa no céu. O culto hoje foi completo, Pastor Ricardo. Teve salvação. O culto hoje foi completo. Teve novo. O culto hoje foi completo. Aleluia. Saca essas almas. Deus ainda salva. Se nós como igreja fazermos o nosso papel, Deus continua salvando. Vamos orar ao Senhor. Estenda as suas mãos, meus irmãos. Você está cheio. Você está cheio do Espírito Santo. Tem fogo na sua mão. Estenda as suas mãos para cá. Todos eles estão aceitando? Está reconciliando, minha filha? Está reconciliando? É, a senhora. Está reconciliando? E o irmão, também está reconciliando? E o irmão, Alexandre, está voltando para Jesus? Então, é bênção. Deus ainda é esforça, tá? Deus dá força. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai querido e Santo. Pai amado, Deus querido, Deus de glória. Tu és glorioso, Papai querido, e Tu és perfeito. Pai, está aqui essas almas diante a do Senhor, ó Pai. E o Senhor bem sabe os projetos que o Senhor tem pela vida delas, ó Pai. Ó Espírito Santo, o Senhor nunca as esqueceu delas, ó Pai. Elas estão aqui porque o Senhor cuidou, o Senhor sustentou, o Senhor deu livramento, meu Pai. Pai querido, em Tua igreja, lavada e remida, ora o Senhor. Ah, Espírito Santo, dá força. Nenhuma seta do maligno venha prevalecer sobre a vida dessas pessoas. Ah, Espírito Santo, o Seu sangue ainda tem toda a eficácia. O Teu sangue ainda purifica o homem do pecado. Pai querido, Deus Santo, nós Te pedimos, ó Deus. E nós cremos que em breve, ó Deus querido, vai ter missão do Senhor aqui neste altar. Pregador do Evangelho. Porque o Senhor tira o homem do pecado e coloca ele sentado entre os príncipes. Ó Espírito Santo, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor fez. Amém. Legenda Adriana Zanotto